Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu pai. Oi pessoal, tudo bem? Hoje também tô aqui com a minha mãe. Oi gente. E também eu tô aqui com a Elua. O que a gente vai fazer, Sarinha? O que a gente vai fazer, Sara? Eu vou transformar em A Megan Megan Gente, olha só Como esse vestido é lindo, né, pessoal? Olha só, gente Muito bem feito, hein? Aqui é o sapato, aqui é a meia Que vem com o vestido E aqui é a parte do vestido também, ó Que é isso aqui Mas a Megan é loira, né? Então a gente vai pintar o cabelo dela, é? Não Sim, vamos pintar o cabelo de Sara de loiro Mas olha Meu cabelo já tem uma parte loira aqui Não, 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 pessoal Não, gente, a gente vai pintar o cabelo de Sara E vocês tem que assistir esse vídeo até o final Não se esqueçam de deixar o like E se inscrever aqui no canal da Sara Então vai, Sara Toma Bora, bora, bora Vai pro banheiro, vai Vai pro banheiro E daqui a pouco, você Já vai E ela, ó, tá compridinha Tá compridinha Tá compridinha Pronto, Sara Olha só, gente Não, esse vestido é bonito sim, pessoal Olha só Legal Né? Olha Que boa gravata Um vestido bem alinhadinho Eu adorei E agora a gente vai colocar as meias É, faltou as meias e aqui na mão Vem cá Vamos ver Ih, tem até isso, hein? Ah Vai pro banheiro Vai pra lá Ih, quando Sara virar a Mega Maybe Depois que a gente pintar o cabelo dela Ai, pronto, a gente vai ter que fugir da Mega Mas é tipo É, tinta de verdade Vai mudar de visual, Sara Agora vocês vão conhecer A Sara Loira Loira Ih, caramba A gente vai pegar as meias Demora muito pra pintar o cabelo? Acho que um pouco Ah, tu já usou a meia da Mega na escola, foi? Por isso que tá suja, gente Ah, é? Sim, tu usou a hora pra tá suja? Olha o sapato da Mega, é esse? Não, porque eu, exatamente Agora, pessoal, é a hora da maquiagem É simples, porque ela não é muito É muito cheia de maquiagem, né? Vamos lá, Sarinha É só pó Isso Aí um batonzinho Deixa eu passar aqui primeiro, pessoal Fica assim Vou passar primeiro pó Meio branquinho Pó de feijão Pó de arroz Pode comer Chega feijão Pode Gostou um pouquinho Tem gostos mais Pode Tá pálida Não, vai, direito Não, direto, não Ela não sabe, né? Pois é Morra Ah, eu vou fazer tipo de boneca? É um lip-spin? Eita Isso aí, será igual a boneca Vai, Sarinha, Mega Tcham Tcham Like, 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 like Ela reconstitua, né? Pode Toma boneca, rebola É assim, cara? Tá assim, é? Oxi Eita, gota Eita Amo muito Então Vocês querem ver aí a Sara loira Então assiste esse vídeo até o final Vamos lá, né? Deixa eu pegar as tintas Vai lá, papai As tintas Tá Aqui Eu escondi aqui, gente Isso aí, tá lá não Tá aqui As tintas de cabelo Ó, vai cair E tá Aqui a tinta de cabelo É peruca, claro Essa aqui é peruca, pessoal E essa peruca aqui é também da boneca, gente Olha só Gente Olha, a cor do cabelo dela é lindo Ó, tá vendo? Será que vai ficar, hein? É da boneca Então Vamos lá Pessoal Já coloquei a peruca em Sara E olha aí ela Gente, olha como ela ficou parecida Quem? Você tá dançando? Tá Minha, olha só Tirou o sapato Vem, Maria, Senhor Que merda com a vacina Cara, tá bom Isso é só uma brincadeira E ela tá rindo da cara da gente, ó Pega ela, Naja Pega ela Vamos ver como é que ficou Gente, olha só como ficou legal Essa peruca, ó Tá vendo? Deixa eu sincronizar comigo Quê? Olha Ficou legal, Sara Tá velha Masha pegou a... Gente, olha como eu fiquei de arrela A Masha tá ali, ó Ficou bem legal mesmo E meu pai pintou meu cabelo de louro Pessoal, o que vocês acham de eu pintar meu cabelo de louro? E o Fábio fica igual a mamãe, né? Mamãe não gosta dele Pois é E aí, gente? Vocês acham que o Sara não combina com cabelo de louro? Agora eu vou fazer um desafio pra Sara, hein, mamãe? O que é que tu acha? Que desafio? Dançar, música Passinho do ioiô igual a Megan Vamos botar aqui no YouTube Vai Patrícia, né? Ela é um robô, né? Não, não, não Ela é um robô Já Pensa o que vocês acharam da minha foto viajar? Eu adorei, Sarinha Eu aposto que vocês aí que também gostaram da fantasia da Megan E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram Tchau Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau Tchau Tchau